Tá precisando de grana para começar, expandir ou fazer o seu negócio decolar? Se sim, isso significa que chegou aquele momento temido por muitos empreendedores, o de pedir o empréstimo. Calma, isso é mais comum do que você imagina. Então, se você quiser saber como pedir o empréstimo para o seu negócio, você veio ao lugar certo. Fica por aqui que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Oi, gente, eu sou a Amanda, e no vídeo de hoje eu vou te cenar que não é nenhum bicho de sete cabeças solicitar o empréstimo para o seu negócio. A gente sabe que para empreender é necessário ter uma grana, certo? Desde o registro oficial para começar, até os detalhes como equipamentos, aluguel, estoque e todos os outros gastos que vão aparecer pelo caminho. E quando o assunto é dinheiro, não dá para ignorar a importância de um investimento inicial. Para quem tem planos de iniciar uma empresa, é essencial dispor de capital inicial e meios para garantir a manutenção dos primeiros anos de operação. Mas a gente sabe que nem sempre esse é um cenário viável para todo mundo. E o mesmo vale para quem já está tocando um negócio e agora quer expandir ainda mais. E aí que entra a dúvida. De onde é que eu vou tirar esse dinheiro extra? Devo ou não devo pedir o empréstimo? Se você acha que essa grana extra é o que falta para dar um pontapé ou um gás para o seu negócio, sim, o empréstimo pode ser uma boa escolha. Mas antes, é importante analisar cuidadosamente qualquer opção de crédito. Isso porque os empréstimos podem ser a virada de chave para o seu negócio, mas se você pular essa etapa e não analisar direitinho os tipos de crédito que se adequam ao seu perfil, isso pode se transformar em um verdadeiro pesadelo mais para frente. Então, bora lá! O que você precisa saber antes de contratar um empréstimo? Primeiro de tudo, e essa aqui é uma dica muito valiosa, viu? Você precisa fazer a sua conta bancária PJ. Lidar com o dinheiro que entra e sai da sua empresa nem sempre é fácil. E se você mantiver tudo na sua conta pessoal, as chances de você se enrolar são enormes. Vai por mim! Além disso, ter uma conta PJ te dá vantagem na hora de solicitar crédito com melhores chances de aprovação, além de melhores taxas e condições de pagamento. Então é só isso que eu preciso para solicitar um empréstimo? Não, não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, é essencial que você faça um planejamento. E nesse planejamento, você tem que manter os seguintes pontos. Saiba o que você realmente precisa, ou seja, como esse dinheiro extra será utilizado. Anote também os seus gastos futuros. Entenda quanto dinheiro vai entrar no primeiro ano. Conheça bem o mercado e quem mais está nele. E saiba quais despesas fixas a empresa vai ter. Tenha em mãos o seu plano de negócio, mostrando as suas metas, projeções financeiras, estratégias de marketing e concorrência. Inclusive, tem episódio aqui no canal que eu te dou dicas de como montar o seu plano de negócio. Mas Amanda, pra que eu preciso disso? Por alguns motivos bem importantes. Primeiro, que com os dados fica mais fácil entender o tipo e o tamanho do empréstimo ideal que você está procurando e que se encaixa no seu bolso. Pra isso, é bom ter todas as informações importantes como os prazos de pagamento e o valor das parcelas pra ver se encaixam com a realidade financeira do seu negócio. E segundo, as chances de você ter o seu empréstimo aprovado aumentam muito quando você já traz tudinho estruturado. Isso faz com que o banco ou a instituição onde você está fazendo a solicitação tenha mais confiança no seu negócio, entendendo que o seu perfil de risco é menor. Afinal, todo empréstimo exige uma garantia. E dessa forma, você mostra que o seu negócio é confiável. Ah, mas para por aí? É só fazer um planejamento e eu já tô pronta? Não, não é bem por aí. É por isso que agora vamos falar sobre simplificar os seus processos. Se complicar demais ao começar um negócio, não é legal, especialmente se estiver pegando dinheiro emprestado. Aliás, as chances de ter o empréstimo aprovado em um projeto muito mirabolante é bem mais difícil. Por isso, procure simplificar o que você faz. Por exemplo, imagine que você trabalhe com doces. Ao invés de alugar uma loja logo de cara e abrir uma confeitaria, por que não investir em equipamentos como forno, batedeira e insumos de qualidade para cozinhar na sua casa e vender em aplicativos de entrega ou em feiras gastronômicas, por exemplo. Já o próximo ponto é considerar os fatores limitantes. Eles são aqueles elementos que podem impedir a obtenção de um empréstimo. Por exemplo, um valor mínimo de investimento próprio, situação legal, garantias necessárias e outros aspectos. É importante estar preparado para uma possível recusa do empréstimo. Por isso, busque organizar sua proposta considerando esses fatores para evitar ao máximo a resposta negativa. Em quarto lugar, conheça as formas de crédito. Sim, é isso mesmo. Existem diferentes tipos de crédito, cada um com as suas vantagens e também desvantagens. Imagine que escolher um empréstimo é como escolher a roupa certa para cada ocasião. Ou seja, nem todas vão servir para você em alguns momentos. Então, antes, é preciso conhecer quais as opções que existem e o que mais faz sentido para você e para o seu negócio. Quando a gente pensa em pedir empréstimo, é natural pensar logo no nosso banco, né? Mas, às vezes, outros bancos e instituições financeiras podem oferecer condições melhores, por exemplo, prazos, limites, juros e tudo o que afeta o valor total do empréstimo. Por isso, vale a pena conhecer e comparar o que as instituições oferecem e quais as diferentes modalidades que você pode solicitar o seu empréstimo. Para facilitar a sua pesquisa, eu vou te contar alguma delas. No mercado, existem várias opções de empréstimos, conhecidas também por linhas de crédito. Elas são disponibilizadas por vários bancos diferentes. Cada um tem suas regras. Por exemplo, formas de pagamento e os juros. Aí, aqui vai uma dica bem importante, tá? Olhe bem quanto vai pagar por mês em cada parcela para que você não tenha muitas surpresas lá na frente. Agora que eu já te dei essa dica, bora começar falando do microcrédito, que é um tipo de empréstimo bastante conhecido para quem quer abrir ou crescer um negócio. Ele pode ser usado por empreendedores formais, como os MEIs, e até mesmo pelos informais que não conseguem empréstimos comuns. Com ele, é possível conseguir até 20 mil reais de empréstimo. Algumas vantagens são os juros mais baixos, a isenção de IOF e uma aprovação de crédito que geralmente é mais fácil. A gente já fez uns vídeos aqui no canal explicando mais a fundo essa modalidade. Eu vou deixá-los aqui na descrição para você assistir depois e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Inclusive, alguns bancos como a Caixa e o Banco do Nordeste estão bem conhecidos por suas linhas de microcrédito. Mas, falando em banco, existem outras com opções voltadas especialmente para PMEs, que incluem soluções para gerir o fluxo de caixa, adiantar receitas, financiar o giro e renegociar suas dívidas. Alguns dos benefícios dessas linhas são antecipação de vendas com o cartão, ou seja, adianta valores das vendas a crédito, desconto de cheques, que agiliza valores de vendas a prazo com cheques e o confirming, que adianta créditos aos fornecedores confirmados pela empresa. Ó, mas antes que você pense que acabou, não são só essas opções de crédito. Existe outra modalidade para pequenas e médias empresas que é o capital de giro. Essa modalidade é para cobrir os gastos do dia a dia do seu negócio, como o pagamento de fornecedores, a compra de material para a fabricação, entre outros. Aqui, o empreendedor não precisa dizer para que vai usar o dinheiro. E para facilitar ainda mais, tem flexibilidade nas parcelas. Dá para pagar a cada bimestre, semestre ou tudo junto no final do contrato, desde que seja previamente acordado com o seu banco. E lembrando, esse crédito é bom para demandas mais curtas, normalmente parceladas em 12 vezes. Uma outra opção que também não precisa comprovar como será usado o dinheiro é o empréstimo pessoal. Essa modalidade não é necessariamente voltada para uma empresa, tá? Mas, por ser uma opção viável para você, vale saber que ela existe. Nele, você pega uma quantia que precisa ser devolvida com juros dentro do tempo e de mais acordos previamente combinados com o banco. Tudo isso pela sua conta PF de pessoa física. Uma outra linha de crédito é o empréstimo com garantia. E como o nome já diz, você oferece uma garantia para o pagamento das parcelas. Geralmente, nesses casos, são usados bens livres de ônus. Mas o que é isso? Bens como casa própria ou seu carro. É como se fosse um seguro para o banco, entendeu? Nesse caso, as taxas de juros por essa linha de crédito geralmente são menores, porque o banco já tem uma garantia para segurar o seu pagamento. Então, vale pesquisar as melhores ofertas do mercado. Eu falei que era muita coisa, né? E essas são só as principais. Aí você vem me perguntar, Ai, Amanda, mas eu tenho outras opções além dos bancos. Sim, você pode solicitar as instituições financeiras e, geralmente, elas são conhecidas por aprovar empréstimos com menos burocracia em comparação aos bancos tradicionais. Além de oferecer possibilidade de prazos mais longos para o seu pagamento. Mas isso varia de instituição para instituição, tá? Não é uma regra. Por isso, é importante que você compare o máximo de ofertas possíveis antes de tomar a sua decisão. Agora, eu vou te dar outras opções de financiamento. Ó, mas agora, se prepara que eu vou te dar uma dica de ouro, você sabia que existem outras opções de crédito e empréstimo que não são necessariamente ligadas a bancos ou instituições financeiras? E aqui não tem nada de milagre, ajuda divina ou nada do tipo. E, é claro, né? Sempre de forma legal. Confere comigo. Os primeiros são os investidores anjos. O nome pode até sugerir o contrário do que eu acabei de dizer, mas eles são investidores que podem colocar entre 50 mil e 600 mil reais em micro e pequenas empresas. de acordo com a instrução normativa, esses anjos não são sócios e podem ganhar até 50% do lucro durante 5 anos. Para conseguir essa opção, você precisa, primeiro, mostrar sua ideia no site Anjos do Brasil. Mas, ó, ter uma ideia legal não basta, tá? Tem que ter um plano de negócios, uma boa apresentação, uma previsão de lucro, análise de mercado e, se possível, um protótipo do que você está vendendo. A segunda opção é a de abrir uma sociedade. Se você está começando e precisa de dinheiro, ter sócios pode ser uma boa opção para você. Mas se liga, hein? O sócio precisa saber direitinho tudo o que envolve o seu negócio. Mesmo que ele esteja só colocando dinheiro, ele tem direito de dar opiniões sobre o seu negócio. Por isso, é super importante ter um contrato assinado que descreva todos os detalhes da sociedade, incluindo regras para desfazer a sociedade e de clareza na prestação de contas. O terceiro é o financiamento coletivo, que é o nosso crowdfunding ou a famosa vaquinha. No Brasil, existem plataformas online de financiamento coletivo que permitem cadastrar a ideia, definir o valor e o prazo de arrecadação. Aqui você pode atingir vários públicos diferentes e mobilizar investidores do mundo inteiro que comprem a ideia do seu negócio. Tá, beleza. Agora você me diz. Já estudei todas as opções, conferi minhas contas e o que eu posso pagar e agora eu quero saber quais são os próximos passos para pedir um empréstimo em um banco ou instituição financeira. Como é que eu faço isso? Depois que você decidir qual instituição te dá as melhores condições e qual modalidade se encaixa no seu negócio, reúne os documentos necessários para poder solicitar o seu empréstimo. E quais são eles? Isso pode variar de instituição para instituição, mas geralmente eles pedem documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência, comprovante de renda como contra-cheque ou declaração do imposto de renda, certidão negativa de débitos a CND da empresa e por fim separe também aquele plano de negócios que eu já falei lá no começo do vídeo. E qual é o próximo passo? Sim, agora sim solicite o seu empréstimo. Uma dica importantíssima é defina o valor que precisa com base na necessidade real do seu negócio e depois é só aguardar a análise de crédito e esperar a resposta positiva ou negativa da instituição. Resumindo, para conseguir o empréstimo para o seu negócio você precisa ter os documentos em dia, um plano de negócio e escolher um método de financiamento que melhor se encaixe com os objetivos e a realidade da sua empresa. E agora que você chegou até aqui e a gente já está batendo esse papo há mó tempão eu vou te dar uma dica de amigo. É crucial ter em mente que empréstimos não são uma fórmula mágica para problemas financeiros mas sim uma ferramenta a ser usada com cuidado e responsabilidade. Agora me conta aqui embaixo se você já pediu empréstimo alguma vez e como é que foi a sua experiência. Compartilha para que outras pessoas que queiram pedir o empréstimo possam saber também. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim dê um like para que esse vídeo possa chegar e ajudar outras pessoas também. E para continuar sabendo mais sobre a jornada de empreender tem vídeos novos toda semana aqui no canal. Então já sabe se inscreve no canal ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau!